Oi, tudo bem? Eu estou aqui para a gente conversar sobre o cálculo do imposto de renda. Eu sou Arnaldo Pereira dos Santos, professor, profissional da área de recursos humanos e estou aqui para a gente calcular um exemplo do imposto de renda. Vamos lá? Olha, eu escolhi, para que a gente pudesse calcular o imposto de renda, uma remuneração de R$ 5.000. Então, essa é uma remuneração bruta, tá? E aí a gente vai fazer segundo os procedimentos determinados pela Receita Federal, tá bom? É um cálculo simples, não existe dependente, essa pessoa não tem dependente, então vamos lá? A Receita Federal pede que se deduza o desconto do INSS. Então, a gente foi lá na tabela, realizou o cálculo conforme a tabela do ano de 2024 e colocou aqui R$ 518,82. Então, R$ 5.000, que é o salário da pessoa, menos o INSS, o desconto do mês, deu uma base para o imposto de renda de R$ 4.481,18. Então, a Receita Federal, ela tem a tabela, então essa tabela é constituída de faixas de ganho, faixas de desconto. Então, o percentual que essa faixa está enquadrada é 22,5%. Então, eu aplico R$ 4.481,18 vezes R$ 22,5, vai me dar o cálculo de R$ 1.008,26. Então, a Receita Federal, com esse valor encontrado, ela determina que a gente tenha uma parcela a deduzir. Então, nessa faixa, nessa alíquota de R$ 22,5, a parcela a deduzir é R$ 66,277. Então, eu pego o resultado de R$ 22,5%, que é R$ 1.008,26, deduzo a parcela a deduzir, R$ 66,277, dá um líquido de R$ 345,49. Então, esse é o desconto do imposto de renda para uma pessoa que não tem independente e que no ano de 2024, no mês de fevereiro, recebeu R$ 5.000,00 de salário de remuneração. Então, R$ 5.000,00 dá um desconto de imposto de renda de R$ 345,49. Você compreendeu como foi feito esse exemplo? Eu escolhi a faixa de R$ 22,5 e uma remuneração de R$ 5.000,00. Você, com a tabela do imposto de renda que foi publicada esse ano, você pode também fazer seus exercícios, conferir o seu holerite e verificar se o desconto do imposto de renda está correto. Então, eu vou finalizando o vídeo de hoje. Sou Arnaldo Pereira dos Santos, professor, profissional de recursos humanos e departamento pessoal e deixo aí o nosso exercício para você ver quantas vezes for necessário para aprender a calcular o imposto de renda. Um forte abraço, te vejo no próximo vídeo. Tchau!